É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais dois banjinhos vendidos aí, você pode encomendar o seu, esse banjo aqui é o 1202, ele tem um ativo aqui e tem um elétrico aqui, beleza? Pode ser acústico também, e esse banjo aqui o ativo vai pra grande Ana Lu Cerqueira, lá de Salvador, Bahia, vai dar de presente aí pro seu marido, seu namorado, eu acho, se não me engano. Muito obrigado Ana Lu pela compra em minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Esse banjo verde também já tá vendido também, mas você pode encomendar o seu também, beleza? Tem banjo verde, tem banjo dourado, tem banjo laranja, tem banjo de várias cores lá, entendeu? Tem outros banjos também, caixa de nove também, é só entrar lá e fazer o seu pedido, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Valeu, valeu!